Eu vejo que vocês têm uma amizade muito especial, eu vejo o carinho que vocês têm um pelo outro, eu já ouvi vocês se declarando um para o outro e também já ouvi vocês falando muito bem um do outro para mim e essa decisão que vocês estão levando seja a decisão não de hoje, mas de cada dia, dos momentos felizes, dos momentos de dificuldades, dos momentos de luta, dos momentos de vitória, quem sabe dos momentos de derrota, mas a gente sabe que nesse caminho com Cristo a batalha final já está garantida, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Música Música Quando eu vivo Eu vi você a primeira vez, achei você lindíssima, mas eu falei, nunca vou ter nem como conversar com ela, você não dava bola, você ficava... Eu via você com suas irmãs, sempre lá, junta, e aí eu consegui seu Facebook. Eu lembro que uma coisa que me deu coragem para me aproximar de você foi quando eu vi um post seu que o título era assim, o mundo não está preparado para o amor e eu estava precisando desse amor e eu queria transformar seu mundo para que você também estivesse enxergando esse amor e você veio no momento no momento que eu menos esperava e Deus com certeza tinha planos que eu não imaginava, que era você na minha vida. Você é um presente de Deus para mim. Música 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 Lindo, hoje eu acordei com um coração cheio de gratidão e alegria, porque desde o começo eu soube que você ia ser diferente. Eu não sei, foi uma sensação e hoje se confirmou que foi Deus quem te colocou na minha vida. Música E aí eu penso na paz que Deus me deu através de você e eu tenho certeza que essa paz só vem quando a gente encontra o nosso lugar. E eu encontrei meu lugar com você. Agora que no casamento eu estou sentindo exatamente o que eu pensei que eu ia sentir, que é a certeza que eu encontrei o grande amor da minha vida. Música 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 E hoje eu me sinto a pessoa mais feliz por estar aqui com você nesse momento, que foi exatamente o jeito que eu sonhei com as nossas famílias e nossos amigos. E eu prometo que eu sempre vou te colocar como uma prioridade e eu prometo que eu sempre vou te colocar como uma prioridade e fazer tudo ao meu alcance para te fazer feliz. E não tem nenhum outro lugar que eu gostaria de estar a não ser aqui com você. Música 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 Música